Meus palmeirenses preferidos, bem-vindo a mais um vídeo do Deixe o Palmeirense Falar e desde já eu peço a você que se inscreva no canal, me ajudando a crescer e Deixe o Palmeirense Falar agora que nós somos semifinalistas da Libertadores 2021 vencemos o São Paulo, Palmeiras 3, São Paulo 0 no Allianz num jogaço de bola pelo Palmeiras até que enfim, hein? O Palmeiras desde o começo foi aquele Palmeiras que a gente espera que o Palmeiras seja um time marcando alto, indo pra cima do São Paulo não deixando os caras jogar, beliscando e atacando com rapidez e objetividade isso foi o Palmeiras hoje, gente, por incrível que pareça faz dias que eu não veria o Palmeiras desse jeito e fiquei muito feliz hoje muito feliz mesmo o Palmeiras começou com um gol ali do Rafael Veiga, um golaço numa roubada de bola do Dudu, que voltou a jogar bola tocou pro Zé Rafael, que jogou muita bola também e o Veiga nem se fala também, hoje eu critiquei o Veiga dizendo que ele é um jogador bom, né? Nem excelente, mas hoje ele foi ótimo jogou bem pra caramba e fez um golaço, né? Segundo tempo o São Paulo voltou querendo meio que apertar o Palmeiras mas aí, né? Contra-ataque ali Danilo brigou uma bola ali por dentro da área teve, foi um bate-rebaixo teve uma bola na mão do Arboleira que depois o juiz deixou seguir e aí, numa sobra de bola do Danilo brigando na área Dudu meteu uma paulada de fora da área que foi a coisa mais linda do mundo cara, no ângulo, né? no ângulo, bateu na trave e entrou foi um golaço do Dudu, cara golaço mesmo e que sacramenta a volta do Bachola, né? e aí, aquele negócio, né? Dudu, eu sempre falei tem sorte contra o São Paulo quem sabe, né? e conseguiu isso aí, Dudu valeu, voltou e no terceiro gol uma bola do que sobrou ali também Patrick de Paula pegou de fora da área enviou no zagueiro não sei qual do São Paulo e foi um golaço também um gol bonito merecido Patrick de Paula que fez dois gols nesse clássico no primeiro jogo fez um e agora fez mais um é isso aí e no finalzinho teve uma cena lá que eu fiquei preocupado, né? o Vitor Bueno que tinha entrado no jogo não estava jogando entrou no São Paulo fez uma falta bem maldosa no Gustavo Gomes ele entrou de sola na perna do Gustavo Gomes que eu, cara eu fiquei com medo ali de ter quebrado a perna dele pelo jeito não foi nada, né? vamos ver, né? porque ali está quente e tal na continuação ver se não vai dar nenhuma lesão ali porque a gente precisa muito do Gustavo Gomes e ainda mais que no próximo jogo, né? River ou Atlético Mineiro? vamos ver tomara que seja o Atlético Mineiro para a gente fazer aí duas semifinais brasileiras, né? e que o Fluminense vença lá no Equador e jogue contra o Flamengo Fla-Flu Atlético Mineiro e Palmeiras imagina que legal que humilhação para os argentinos aí que são os nossos grandes rivais de futebol eu estou torcendo para que aconteça isso enfim vencemos e vencemos muito bem Palmeiras jogou muito bem hoje né? como eu já falei do jeito que a gente gosta defendendo né? beliscando marcando o alto jogando no contra-ataque com objetividade e fazendo os gols cara coisa mais linda no mundo gostei e vou torcer porque continue assim né? e tem uma coisa uma coisa que eu sempre falo Palmeiras ele não pode entrar como favorito todo mundo estava achando que o favorito era o São Paulo por causa do tabu que o Palmeiras nunca tinha eliminado o São Paulo na Libertadores agora eliminou né? e bonito de 3 não fez mais porque não quis depois ficou tocando bola no finalzinho lá só para gastar o tempo o juiz ainda deu 4 minutos não sei por que 4 minutos sei que o Palmeiras fez por merecer vai para essa semifinal mais forte e aí é que me preocupa o Palmeiras não pode entrar com muita confiança né? assim o Palmeiras tem que entrar como um coadjuvante o favorito é o outro time o favorito vai ser o Atlético Mineiro com certeza vai ser o Atlético Mineiro ou o River porque o River é o grande bicho papão aí na América do Sul que é o grande time todo mundo é o técnico do Galhardo mas vamos lá Palmeiras está em pé na Libertadores e vamos para frente vamos para cima torcendo e avante palestra mano avante palestra obrigado jogadores do Palmeiras hoje Danilo jogando muita bola Zé Rafael jogou muito Veiga jogou muito ah cara Dudu nem se falha Dudu faz toda a diferença nesse time eu acho que hoje quem fez grande diferença foi o Dudu ele não perde bola cara ele perde a bola ele arranca ele dribla se passa no meio de dois o cara tem que segurar ele várias vezes o jogador de São Paulo estava segurando o jogador de Palmeiras inclusive o Wesley mesmo foi segurado lá duas vezes o juiz não deu nem um amarelinho devia ter dado eu fiquei muito bravo eu não gostei dessa arbitragem porque eu acho que ele deixou de dar amarelos cruciais para o time do São Paulo porque teve muitos lances que ele segurava o jogador de Palmeiras e até então eu tinha visto esses dias que era segurar e o juiz já dá amarelo é bem assim o Palmeiras perdeu por defesa justiça por isso porque o jogador segurou ganhou amarelo segundo amarelo e já viu por segurar o jogador então eu acho que esse critério o juiz hoje pecou e bastante mas no fim das contas nós conseguimos avançar contra tudo contra todos é o que ninguém esperava que o Palmeiras fosse jogar tão agressivo como jogou hoje é assim que tem que ser agressivo mesmo porque senão não consegue se ficar esperando não vai não dá certo e o Palmeiras tem que entrar sim sempre com adjuvante com humildade pé no chão não tem essa de ser favorito não favorito sempre é os outros beleza valeu galera avante palestra esperamos aí Galo ou River na semifinal hein valeu valeu